Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 8, que diz assim, Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E o tema desta mensagem, da mensagem de hoje é, Deus muda a história. Creia nisso, Deus muda a história. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivenciando neste momento, o que está te trazendo preocupação, inquietação, tristeza, frustração, desânimo, vontade de desistir, achando que não é capaz de conseguir transpor essa situação que você está vivenciando, talvez seja num ambiente familiar, num ambiente de trabalho, ou seja, até na área emocional, área sentimental, e eu quero tornar a falar e frisar o tema desta mensagem, que é, Deus muda a história. E é justamente isso que nós podemos ver nesse relato, em que Deus usa o profeta Natan, esse homem, esse porta-voz de Deus, para falar com Davi. E Davi, ele se tornou rei de Israel. E aqui, Deus, ele faz um resumo do antes e depois de Davi. Antes, Davi era um jovem desprezado, era um jovem rejeitado, era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai. E Deus se agradou tanto de Davi, porque ele tinha um coração sincero. Deus se agradou de Davi, ele era um adorador. E Davi, ele pôde experimentar, viver experiências lindas e maravilhosas com o Senhor. Talvez você se sinta, como eu falei aqui, desprezado, ou desprezado. Talvez você passou por traumas, várias situações, na sua infância, na sua adolescência. Coisas que te marcaram, coisas que te fizeram você se tornar uma pessoa limitada, achando que não tem condições, capacidade de conquistar. E se limitou. Sonhos limitados. E eu quero dizer para você, que Deus, ele, te capacita. Assim como ele capacitou a Davi. Davi, a gente não vê no relato, que Davi, ele já estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, com a intenção do trono, de ser rei. Olha o que Deus fez na vida de Davi. de um simples pastor de ovelha se tornar um rei. Antes, ele estava lá cuidando das ovelhas. E agora ele está morando num palácio. E Deus, ele faz assim, ele muda a história. Eu não sei o que você está vivenciando hoje, mas eu quero dizer para você que Deus, ele muda essa situação que você está vivendo. E isso que você, sabe, talvez você esteja passando por um momento de desprezo. Sabe, está sendo humilhada, desprezada, rejeitada. As pessoas estão falando coisas de você que te tem entristecido muito. Desdenhando, zombando. E isso tem causado muita tristeza. Muita tristeza. E isso faz com que você venha a perder as forças de lutar, de reagir diante dessa situação. Talvez uma palavra, uma frase. Talvez essa palavra, você ouviu essa frase há anos atrás. E essa frase continua ecoando na sua mente, no seu coração, lhe causando tristeza, sofrimento, dor. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele libera uma palavra sobre a sua vida. Deus, Ele tem palavra de vitória sobre a sua vida. Você não está jogada fora, você não está abandonada. Deus, Ele te ama. Ele é o teu pai. Ele é o nosso pai. E Ele cuida. E a palavra de Deus diz que, Ele fala que os humilhados serão exaltados. E foi o que aconteceu com Davi. Deus exaltou Davi. Deus vai te exaltar nessa situação. Esposa, Deus vai te exaltar nessa situação. Mãe, Deus vai estar agindo por você nessa situação. Não fica preocupada, não. Não fica desesperada, não. Não fica se culpando. Para de ficar se culpando, se torturando emocionalmente, psicologicamente. Isso não vai levar a nada. Mas que você possa descansar o seu coração no Senhor. Davi, Ele não ficou murmurando, reclamando, sabe? Se torturando emocionalmente. Ele ficou adorando o Senhor, buscando o Senhor. Mesmo rejeitado, mesmo desprezado. Mas o coração dele estava totalmente transbordando em louvor e adoração a Deus. Então, que você possa hoje guardar essa palavra no seu coração. Assim como Deus tirou Davi. Que ele estava ali cuidando de ovelhas. Uma profissão honrosa. Mas Deus tinha coisas maiores para fazer na vida de Davi. E crê nisso. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Mãe. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Jovem. E que você possa crer. Que Deus. Nosso Deus, Ele é grande. Então, o que Ele faz é sobrenatural. Então, que você possa descansar o seu coração no Senhor. E deixar Deus mudar a sua história. E você vai viver coisas lindas e maravilhosas. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele ama. Ele cuida. Basta nós procurarmos obedecer. Seguir as orientações. Aplicar a sua palavra na nossa vida. Aí sim, nós podemos ver o que? Os frutos, né? Porque aí vem frutos. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Para que você venha a ser frutífera. Para que você venha a dar frutos em todas as áreas. Essa prosperidade de Deus em todas as áreas. Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueça, hein? Inscrevam-se no nosso canal. Discípulo Net 2. Fique na paz. E não se esqueça, hein?